Senhores deputados, senhoras deputadas, nós vamos votar agora uma importante questão que vem em discussão no Brasil desde 2001, que é o famoso acordo da base de Alcântara, denominado agora acordo de salvaguardas tecnológicas. Em primeiro lugar, eu queria dizer que a bancada do PT é favorável a que esse projeto tramite na Comissão de Ciência e Tecnologia e na Comissão de Constituição e Justiça antes de vir ao plenário. Por isso nós votaremos não à urgência. Mas votaremos não à urgência também pelo motivo de que esse acordo não é meramente um acordo de salvaguarda tecnológica. Porque para usar a base de Alcântara, os Estados Unidos poderiam assinar um contrato de utilização da base com as salvaguardas tecnológicas e estaria preservada toda a sua tecnologia de forma a que o Brasil não tivesse acesso a ela. Mas não, o acordo que os Estados Unidos impõem ao Brasil é um acordo de salvaguardas políticas. Porque esse acordo, ele impede, em primeiro lugar, que o Brasil utilize os recursos advindos de lançamentos da base para desenvolvimento do seu próprio programa espacial. Nós não poderemos utilizar os recursos para desenvolver e lançar foguetes, veículos lançadores de satélites com carga maior de 300 quilos a mais de 500 quilômetros de distância. Portanto, é um impeditivo ao desenvolvimento espacial brasileiro. Segundo, impede que o Brasil permita que países que não assinaram o acordo do MTCR, que é um acordo que restringe a tecnologia de veículos lançadores de satélites, impede que o Brasil faça qualquer acordo. Então, nós não poderemos fazer acordos para lançamento de veículos lançadores da China, do Irã, porque o Irã é considerado um país terrorista pelos Estados Unidos, mas com o qual nós temos relações diplomáticas normais, ou qualquer outro país como o Paquistão, que também não assinou o MTCR. Portanto, o Brasil fica restrito a lançar foguetes e satélites apenas com a tecnologia americana, de propriedade americana. Nós nos transformaremos apenas num espaço de lançamento, e não num país que vai ter uma tecnologia de lançamento e uma tecnologia de satélites. O Brasil tem um acordo de desenvolvimento de um satélite junto com a China. É o satélite sino-brasileiro. Esse satélite não poderá ser lançado da base de Alcântara. Por quê? Porque a China não assinou o MTCR. Portanto, um satélite de propriedade brasileira não poderá utilizar a base de Alcântara. É um verdadeiro absurdo. E é por isso que nós dizemos que esse acordo viola a soberania nacional. Porque impede que o Brasil se desenvolva tecnologicamente. Impede que o Brasil utilize a base de Alcântara da forma mais eficiente possível. Esse acordo é um acordo que vai contra os interesses brasileiros. E é por isso que nós deveríamos tratá-lo de uma outra forma. Modificando as salvaguardas políticas que não têm nada a ver com salvaguardas tecnológicas. Garantindo a liberdade do Brasil. Possibilitar, lançar veículos de outros países que não os Estados Unidos. De forma a que de fato o Maranhão, o Maranhão, deputados do Maranhão, pudesse realmente ganhar dinheiro. Mas com essas restrições nós vamos ficar impedidos de qualquer outro acordo com outros países que utilizem ao máximo a base de Alcântara. Portanto, é fundamental que a gente aprofunde a discussão. Votar contra a urgência é importantíssimo. Por quê? Porque nós poderemos debater melhor na ciência e tecnologia, na Constituição e Justiça. Inclusive, temos um parecer dos Institutos dos Advogados do Brasil, aprovado pelo plenário do Instituto dos Advogados do Brasil, que declara esse acordo inconstitucional. Inconstitucional. E com certeza será debatido no Supremo Tribunal Federal. Porque é um acordo, não pode quebrar a possibilidade do Brasil se desenvolver. Muitos aqui imaginam que esse país possa se restringir a produzir soja, a produzir petróleo cru, exportar petróleo cru, a produzir minério de ferro e mandar as bolotas de ferro para fora do Brasil sem fazer nenhuma atividade industrial. Para fazer atividade industrial, é necessário ciência e tecnologia. É necessário desenvolvimento de atividades de ponta, como os veículos lançadores de satélite, como os satélites. Não é para menos que esse governo corta os recursos das universidades e da pós-graduação no Brasil. Porque no plano desse governo está a submissão aos Estados Unidos, está o entreguismo puro e simples, que é isso que esse presidente da República propõe. O regresso do país a um país agrícola, a um país extrativista. É isso que esse governo propõe. E é por isso que nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, jamais iremos concordar com esse tipo de atitude. Jamais iremos votar favorável a um projeto desses. Nós temos certeza que o Brasil tem que desenvolver a ciência e tecnologia, o seu conhecimento. E é por isso que o voto é não... Presidente.